Rolê de ômega, é comando? É fluxo? É, fluxo 288. Ó, pira aí, ômega 95, ó, teto, câmbio manual, painel digital, madeirinhas no interior, que eu adoro. Nossa senhora! Nossa senhora! Não consegui falar. Não tava dando esse barulho não? Eu ia te perguntar o que que é isso. Pode ir pra longe não, que nós não conhecemos essa região aqui não. Quer parar pra olhar isso aí? Vai que jogou agora, véi. Vamos manter aí a esquerda, né? É. Porque a direita vai pro baixo, a esquerda volta pro... Não sei se o painel digital aí, véi. Muito doido mesmo. Sei nem interpretar ali as... o que que ele marca não. Não, não. É informação demais pra mim. Bem que o analógico podia ter a pressãozinha de óleo também, né? Nossa. Vamos aqui, ó. 4.1zão. Ah, é? Deixa eu falar que o barulho tá igual a mim. Daqui a pouco ela começa a fazer assim. Ó o naipe do encontro hoje aqui. Ô senhor, por favor, fazendo aqui uma história de emissões e ruídos, o senhor pode acelerar um pouquinho aqui só pra gente ver como é que tá? Senhor, não aprovei não, senhor. Valeu, mano. Agora você tem que falar, a casa é sua. Ah, a vontade aí que você vai deixar as coisas ali no quarto ali de trás. Essa é pra bater mais forte. Se eu achar que da outra vez eu não achei também, griva. Achei. Olha aqui, ainda tem um... Agora aqui, a gente tem que andar nesse aqui primeiro, né, velho? Porque ele é mais lento. E aí, tá falta de espaço aí, João? Nossa senhora. Quero ver o farolstein na Ranger cabine simples. As pernas do João pra fora. Você já viu o vídeo do dia que o Biriba guardou eu lá na garagem de casa? Passou na pano de papel, né? Nossa senhora. Acho que deu até uma polida no teto dele. Nossa, que linda isso, velho. Que, que isso. Nossa, velho, viajado. Essa é gostosa demais. Nossa, você tá doido. Faz barulho e não sai igual hoje. Mano, tô um pouco contado. Sai bem. Eita, então bacana. Olha, você vê? Esse camber é charmoso demais. Eu, você tá doido. Hã? O camber é charmoso demais. Chique, né? Igual o americano mesmo. Ele tá doido. O trem é tão grande que o escapo fica tão longe que não dá nem pra escutar direito aqui. E o tamanho do vidro, João? Você tá doido. Demora mais limpar os vidros do que lavar o carro. Se for pra lavar o carro não, dá um pra baixar, né? Isso aqui é... Tem que chamar a faxineira, né? Pra ajudar. Caríssimo. Isso aqui é igual a casa. Cada dia da semana arruma um cômodo. Nossa senhora. Se não entrar na frente também, acho que nem pega no paraxó. É... E aí. Obrigado.